Os voluntários lotaram o auditório da Assembleia Legislativa. Eles, que servem aos mais esquecidos da sociedade de todo o coração, dessa vez foram os homenageados. São pessoas que têm o seu dia secular, têm o seu trabalho, têm a sua família, mas elas tiram o momento para poder se dedicar ao próximo. Quer dizer, é seguindo o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. E o amar não é falar, o amar é dar, é fazer. E esses voluntários, eles tiram o tempo que eles têm de folga para poder ajudar a pessoa, sem saber quem é a pessoa. A ideia da homenagem partiu do deputado estadual Ricardo Quirino, do Republicanos. Quem faz a obra, quem ajuda o próximo, é quem está aqui. Deus não vai fazer isso por nós. Então é bom honrá-los, serem reconhecidos para que possam ser mais dados, mais voluntários e, acima de tudo, como eu costumo falar no gabinete, ter o ser humano como uma prioridade em tudo que eles fizerem. Maria Carolina tem apenas 14 anos. Passou por muitos problemas familiares até chegar à Igreja Universal. Hoje, faz questão de ajudar outros adolescentes. Eu passei por vários problemas na minha vida, sentimentais e na família, e eu fui resgatada através do grupo do FTU. E hoje eu faço trabalho trazendo os adolescentes, né? Através com trabalho nas escolas, evangelizações na praça, levando a palavra de superação para esses adolescentes. Os voluntários estão divididos em diferentes grupos de evangelização. Eles levam a palavra de Deus para detentos nos presídios, para quem sofre com depressão ou passa por qualquer outro problema de saúde, mesmo dentro de um hospital. Eles auxiliam quem tem problemas com vícios e ajudam crianças, jovens e idosos, como a dona Lourdes. Quando chegou à igreja, ela tinha acabado de perder dois filhos e enfrentava problemas com o marido alcoólatra. Hoje, quase 30 anos depois, dedica o tempo que tem a ajudar outras pessoas, inclusive idosos. Agora também eu quero ajudar os outros, convidando as pessoas da melhor idade, igual eu, sabe? Eu só tenho setentinha, mas estou aqui, firme e forte, e não deixo de ir à igreja, eu vou sempre. E de onde é que vem essa força? De Deus. É só Deus, é Jesus que dá essa força para nós, né? Neste ano, a Igreja Universal do Reino de Deus, que está em mais de 150 países, completa 47 anos de existência. O trabalho dessas pessoas é essencial para o crescimento da Igreja. São voluntários que se dispõem pelo seu chamado, porque quem os designou não fomos nós, foi Deus que os designou. E nesta homenagem, nós queremos parabenizar não somente todos esses voluntários, que Deus colocou no íntimo deles o desejo de servir, o prazer de servir, mas todos esses voluntários que nos assistem, que na sua grande imensa maioria, anonimamente, tem servido Deus na pessoa do próximo. Os voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus estão todos os dias nas ruas e nas casas de pessoas que precisam de ajuda espiritual. A homenagem que acontece aqui hoje apenas reforça a importância do trabalho realizado por eles. Homenagear essas pessoas é uma coisa muito gratificante, nós que somos bispo da Igreja, pastor da Igreja, porque são pessoas que dedicam realmente a vida dela para os semelhantes. Então, o que acontece? As pessoas são assistidas, as pessoas são beneficiadas, e amanhã elas são gratas. E o que elas passam a fazer também passa a servir a outras pessoas, porque esse é o trabalho do Evangelho. E o que elas passam a fazer também?